O pai tá vindo maçante pra ver se agrega público e fazer outras paradas. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, viu? Pega a visão. Tá vendo aqui? Não cabe na mesa. Tá vendo essa mordinha da mesa aqui, ó? Essa entradinha aqui não encaixa aqui, ó. Olha só. Ele fica batendo. Aí não dá pra botar o volante aqui. Já tô... Olha, eu não tô conseguindo baixar o código Warzone pra jogar com os meninos. Alguém sabe como que resolve isso? Não sei. Também não queria essa p***. O único problema de você ir na casa do Lau de Cortinas, velho, é que você volta pra casa e senta aqui no computador, mano, você se sente como? Humilhado, tá ligado? Vai tomar no seu c***, SPK. Eu fui descobrir que tu é bilionário e você tá falando humilhado, irmão. Ele falar isso dá até dó. O filho é da p*** que tem o Maurus, irmão. Você se sente humilhado, irmão. Pô, SPK, vende teu carro. Teu carro deve estar valendo 300 mil pra mais, irmão. Você monta três setups do Coringa. Sem aqueles ledzinhos lá atrás. Aquele ledzinho lá atrás lá é meio caro. Coringa fala que tem um PC de 200 mil, mas aquela p*** só na tela azul, velho. Tela azul, tela azul, tela azul. Esse carro que eu comprei, ele tem esse barulho? Tá ligado o barulho que vai? Tá ligado? E quando reduz a massa? Reduz, vai. Nossa, legal vocês mandando GG, né, mano? Mó força que eu tenho de fazer live, mano. Não vou jogar GTA hoje, beleza? Alguns momentos depois... Me chorou. Que vara gigante é essa? Ué, se eu não comeu hoje, você vai comer comida. Obrigado Nossa, ela trouxe mó patão Vamos comer um pouquinho, vai Banho de 3 segundos aqui 3 segundos Toma banhozinho Gabi, tu tá fedendo Me derrubaram Foi rapidinho, mano Demorei 4 minutinhos pra tomar banho 3 segundos Fala uma curiosidade que só você sabe Agora, eu vou falar uma curiosidade que só eu sei Sabe quem alugou a casa do lado do Curindo aqui no condomínio? Ronaldinho, mano Sabe aquela RSQ3 que eu fiz os stories azul? Eu filmei o carro do Ronaldinho sem saber que era dele Ronaldinho Gaúcho O bruxo Apenas ele Vocês não se ajudam entre vocês, véi Esquece eu, mano Sejam movendo pro resto da minha vida do meu lado, não, véi Eu não tenho filho barbado, não A gente constrói aqui uma amizade Constrói uma família Mas a gente sabe que as paradas, mano Começam a criar asas e começam a ir embora, véi Não é possível que vocês não enxergam isso Flame 3 dias de ban Ué 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 Ah, mano, que isso, véi Esse aí é o Coringa Depois da ação, né Porque vocês não conhecem ele Esse é o momento que ele terminou a ação, né Assim Não, mano Pô, isso é muito paia, véi A gente tenta produzir a parada aqui, tá ligado? Pô, mano Isso é muito paia, véi Coringa por dentro Filha da p*** A gente faz tudo nessa p*** E vagabundo só quer meter o louco Não deixa a gente fazer nada É assim, tá ligado? Eu não deixo de ser amigo de ninguém Mas o que eu tiver que fazer Eu vou fazer Nossa Nossa Espero que ela saiba nadar, pelo menos Um dia você chuta os pobres Outro dia os pobres te chutam Fica tranquilo Já pode se juntar a Sócrates aí Ou a, sei lá, Pitágoras Ou a qualquer um que faz esses bagulhos aí, mano E montar um livro já, mano Eu vou dar um chega lá perto Salve, mano Se liga Tô igual meu pai, véi O que que tu acha? O que que é aí? É o Gabi? O Gabi não tá aí não, mas Querendo comprar uns coletes, rapaziada Não, não, não tá não, pô Avida pra ele quando ele voltar aí Um coletinho, véi Valeu, valeu Valeu O que 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 é isso, amigo? Uou Vou fazer só uma contagem aqui Pra ver quantos vão morrer Um, dois, três, quatro Um Eu fui gravar hoje, mano O pai tá ato, viu, mano Eu sou um torneio meu aí Lá na ilha 15x15 E vai ser por eliminação Quem ganhar aí no final Leva todos os quatro carros Mais um modelo Nós vamos levar essa pra casa Quer dizer, nós não Os laranjas vai levar essa pra casa Só a galera Tancando HS Gente sem repós Essa é maravilha Pega a minha Bulldog depois Que reflexo, irmão Vovó Cortou a música do E aí, rapaz Por que que a luz tá piscando? Ah, lá Pra dar mais um medinho, né? Pra quem? Pra quem? Gente, o que que tá acontecendo, véi? Alguém me explica Porque depois... Não, ele vai no porta Tô desempregado já na cena Já tá? Acho que eu fui exonerado mesmo na cena Tá desempregado, deixa eu desempregado Ah, H Bri L Eu o que? Tá louco Depois que fulano de tal Saiu de facção Não tá matando ninguém Não tá mesmo não Tá nerfado Já logo falo mesmo Eu sou poucas ideias Tô louco, meu Agora eu não tenho WL Pronto Aí tá de sacanagem Pronto Que isso? Eu amo o Gabi Ah, mano Tem que... Ah, p***, véi Pra vocês, ó Se afundem Ele não sabe meu meme não De sua prima Eu tenho a p*** tatuada na... Tatuada não Pichada ali, ó Ó, sua prima aqui, ó Zera o foco E fica peixe Quando você bate o carro Porém, o Neymar é o passageiro Não entendi Morreu Mentinha Meu Deus Com aquei esse grito, Babi Olha isso aqui Isso aqui é P.U. de qualidade Parou, 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 parou Vai ter polícia Eles são loucos Mas agora f*** O que que eles tão fazendo? Respeita o Brasil, c***o Que é Brasil, irmão Eu tenho um talento Sei fazer batida com o peito E com a mão Ó Grande bosta, né? Tá bom, desculpa Parece um vaso Mas é um nóia Vai destruir, irmão? É um nóia Tô p***o já O Flamengo perdeu Batei um Batei dois Batei três Tá com a mira, hein, Gabriel, bicha Nunca mais faço isso Ah, não Malu Tá, Malu Para acompanhar mais Tão muito gato Caraca Ai, socorro Para, para Eu tô ficando doida Pô, vem cá, Malu Vocês tem que ver o do tanque, velho O boneco fica tomando HS Não, mas tá tranquilo Eu vou mandar pra ele Doutor, eu preciso dar um atendimento aí Não, tô tranquilo Destravei a coluna aí Obrigado, doutor Você foi muito legal Vem Galera Doutor, me ajuda aí Coluna travou O que que aconteceu, filho? Coluna tá travando aí Vou dar uma ajuda aí aqui, ó Não consigo não, velho Tá, e foi Sai fora, galera Meu p***o tá aparecendo Meu p***o tá aparecendo Meu p***o tá aparecendo Meu p***o tá Lindo, seu ego de família 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 Lindo, seu ego de família